Oi galera, vota a olhada sites aí, tá saindo Júlia 27% todas as enquetes aqui ó Fashion Bubble, Notícias, Bola VIP, Fashion, 1 Hora Brasil, Diário Nordeste Júlia tá sendo eliminada, a única que ela não tá é na Fashion aqui ó, isso é sites Então vamos lá ó, Twitter, o Toco26, Júlia22, Gisele50, 27 mil Youtube, Toco31, Júlia23, Gisele44, 129 mil Telegram, Toco tá sendo eliminado, mas também Telegram, então 364 votos Minha enquete da comunidade do Youtube tem mais votos que no Telegram Vamos lá gente, é isso, olha, 31,17, Toco23,90, Júlia São diferenças aí de 8% mais ou menos 44,00, essa aqui tá disparada aí na votação, é a campeã desses dois aqui 172 mil votos, quem você salva, Toco, Júlia ou Gisele? É, vai sair a Júlia mesmo E como eu falei né, mesmo dividindo voto, acho que não vai dar pra Júlia mesmo não O pessoal vai tirar ela de todo jeito, deixa nos comentários É só falar